Fala, fala meu povo, tudo firme aqui com vocês? Tudo tranquilo pessoal? Tudo na Santa Paz? Aqui estamos bem, graças a Deus. Mais um dia aí, mais uma noite. Esta semana estou à noite. Lembrando a vocês aí, ó, que são nove e dez da noite. É, é. Chegando o verão, demora a escurecer e clareia cedo, pessoal. Então, aqui em Portugal, agora são nove e quinze da noite, né? Eu pego às dez da noite e às seis da manhã. Por enquanto eu estou nesse horário aí, né? Esta semana, semana que vem, inverte para amanhã, né? Seis da manhã, às duas da tarde. E aí eu quero vos trazer esse tema aí, né? Estou em breve mudando de profissão, pessoal. Estou voltando a atuar na minha área, né? Que é a área de pesados. Vocês ficam aí com a imagem. Vila Nova Maricão, sentido Trofa. Ribeirão Trofa, né? E é isso aí. Um breve vídeo. Para falar para vocês que eu já fui lá na autoescola. Já fiz o requerimento, né? Mediante a residência. Tem que ter a residência. Você que é motorista de pesados, de ônibus. Você primeiro tem que ter a residência. Passar pelo processo da residência. Depois você solicita a sua carta na validade, tá, pessoal? Não pode estar vencida. Mudança de carta. Você vai pagar trinta e sete euros para o exame psicotécnico. Mais outra taxa para o exame de vista. Tudo eu paguei oitenta e sete euros, pessoal. E paguei também para o rapaz da própria autoescola. Eu dei treze euros. Foi voluntário para ele fazer essa emissão. Depois de alguns dias, chegou o meu laudo médico, né? Que eu tinha sido aprovado, tá, pessoal? Teste muito rigoroso. Bastante coisa. Tenho tempo. É muito teste de memorização. E aí, o que ocorre? Depois que esse laudo chega, aí tudo tem que ser baixado em PDF, escaneado. E aí, entra no site do IMT, que eu vou deixar na descrição do vídeo. E você envia. O IMT vai enviar três e-mails confirmando a sua solicitação. E aí, você vai aguardar. O prazo não tem definido. Alguns vídeos... Algumas pessoas esperaram 15 dias. Outras esperaram 20. Outras esperaram um mês. Né? Então, o que acontece? É... Agora, eu aguardo só o IMT de Braga, que são vários IMTs. E é o Detran aí no Brasil, né? Mandar um e-mail para mim, agendando o dia, para eu poder ir lá. E toda essa documentação que foi enviada, via online, eu levar pessoalmente, entendeu? É assim o processo. Depois que eu for lá, tirar a foto, dar a minha carta de habilitação do Brasil, eles vão reter essa carta, vão segurar, e mandar de volta para o Brasil. E aí, depois de alguns dias, né? chega a habilitação portuguesa na minha residência, eu tenho que pagar mais uma taxa de mais 35 euros, se eu não me engano, por essa carteira, né? Que é como se fosse um material de PVC, né? Aí no Brasil. Um cartão de crédito, né? Pronto. Agora eu estou pronto. Estou. Para dirigir carros leves. Que é o que eu já dirijo, né? O Brasil e Portugal tem acordos. Então, com a habilitação do Brasil, você pode, enquanto ela estiver na validade, dirigir veículos leves dentro de Portugal. Agora, se você quiser atuar na área profissional, você tem que fazer a mudança. E também, quando pegar a residência, você tem um prazo de 120 dias para fazer a mudança. Senão, você pode ser penalizado em sua carteira de habilitação do Brasil. Perde a validade dentro de Portugal. Então, enquanto você não tem a residência, você pode ficar com ela o tempo necessário até pegar a residência. Uma vez saindo a residência, você é obrigado, no prazo de 120 dias, mudar a sua habilitação do Brasil para Portugal. E a sua habilitação volta para o Detran do Brasil. O Detran do Brasil manda seu prontuário, suas informações, tá? Para Portugal. E aí, é gerada a habilitação portuguesa. Se você quiser atuar na área de pesados, feito eu, você vai, depois que eu mudar a minha carteira de habilitação, que é a carta de condição que eles falam aqui, eu vou fazer um curso do CAM. Se eu quiser ir para os ônibus, eu vou fazer um curso do CAM voltado aos ônibus. Se eu quiser ir para as carretas, para os caminhões, eu faço um CAM voltado na área de caminhões, né? É um absurdo, né? Tudo dinheiro, pessoal. Tá com medo de dinheiro da gente. Podia ser um CAM para ambos os lados, né? Mas bem, e detalhe, se você for a habilitação, ela é antiga, feito a minha, a minha habilitação é de 98, né? Eu ainda lembro, foi meu primeiro salário da aeronáutica, eu tinha aí meus 19 anos. Eu já fiz o curso do CAM na época, quando eu classifiquei ela. Então, provavelmente, eu não vou pagar 650, que é o valor. Tem um vídeo aí no canal que eu postei sobre os valores das categorias de habilitação aqui. Primeira habilitação, categoria A, B, C, D, E. Então, volta aí no histórico dos vídeos que eu falo sobre isso, mais detalhado. E aí, o que acontece? Como eu já tenho algumas horas, eu vou pagar só 350. Pela lógica, nós vamos ver, vou manter vocês informados quando minha habilitação chegar, né? Quando eu for lá em Braga. E foi o lugar que eu agendei mais próximo aqui. Braga ou Porto? Eu prefiro Braga, né? É isso o vídeo de hoje, pessoal. Fiquem atualizados aí. Em breve aí, eu vou estar passando pra vocês o curso CAM. Eu posso fazer ele online. Uma vez eu com o curso CAM, novamente, eu vou lá na autoescola e solicito agora a classificação da carteira. Eu vou classificar ela pra categoria E. É carreta aqui, pessoal. É o foco. Entendeu? Eu venho aqui pra ser carreteiro. Eu posso atuar dentro de Portugal, posso atuar Portugal e Espanha, que já dá uma grana legal. Sábado e domingo eu estou em casa e posso atuar internacional faturando muito mais. Mas a princípio não é minha ideia, é internacional. Apesar que Portugal e Espanha não deixa de ser, né? É o Ibérico. É o Ibérico que eles falam, né? Ibérico. Então, o que acontece? Uma vez eu pegando a minha carta aqui de Portugal, eu vou fazer o curso da E. Porém, a minha carta é A, B, C e D, pessoal. E eu espero que eles aceitem a categoria C do Brasil, que há muita controvérsia aí. Às vezes eles não aceitam aqui. Porque aqui é diferente do Brasil. Aí no Brasil, da B, a gente pode pular pra D. Aqui não. Então, eles querem ver esse histórico no prontuário. Se você tem sua habilitação, habilitação, né? Que pulou da B pra D, que pode ir no Brasil, né? E automaticamente, lógico, a D é superior a todas abaixo dela, né, pessoal? Mas aqui não é assim. Aqui é etapa por etapa. É complicado, entendeu? Mas é burocrático. Falta de lógica. Mas é assim que funciona. Aí, automaticamente, né? Eu vou ter que fazer a categoria também C, pessoal. E aí, o que acontece? O dinheiro vai lá pra cima, né? Porque se eu fizer a categoria C, eu vou ter que fazer a C, mais é. E aí, segundo os meus orçamentos, eu vou chegar aí a pagar, se eu for pagar os 650 do CAM, uns 1.800. Se eu pagar só a metade do CAM, aí vai cair menos 350, né? Então eu vou pagar aí uns 1.400, entendeu? É grana, pessoal. Mas vale a pena? Vale. É como eu falei, pra viver aqui em Portugal, você tem que ter um salário diferenciado, né? Porque viver de salário mínimo aqui não dá, não. E pra você conquistar as coisas aqui, se você quer ficar, se prepare pro tempo. Primeiro, você tem que ter um emprego num contrato fixo. Não pode ser temporário, termo certo, incerto, sei lá como é que é. Tem que ser termo que você tá fixo na empresa. E você precisa... Pelo menos já ter um certo tempo no país, né? É assim, pelo que eu tô percebendo, no mínimo aí, já ser cidadão português, que é com 5 anos. Porque enquanto você for residente, eles ficam desconfiados. Porque, volto a dizer, passou uma leva de brasileiros aqui em 2012, que fez muita besteira. E isso queima o nosso crédito brasileiro que está chegando aqui em Portugal. Então, você já venha preparado. Tá bom? É isso aí. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus aí. Um forte abraço. Inscreve no canal, compartilha aí nos grupos de WhatsApp. Imigração na prática. Aqui o intuito é falar a verdade. Vim consciente. Tá? Portugal é um Brasil dois. Muitas das vezes não é a opção, é o que tem, né? Mas se você fizer bem o trabalho aqui, eu garanto que você vai ter sucesso, tá? Seja pra ficar aqui, seja pra ir embora pra outro lugar. Mas, esteja ciente que você vai ter que ter paciência e correr atrás. Senão as coisas não vão acontecer. Tranquilo? Forte abraço. Até a próxima. Começando a escurecer, pessoal. E aí Obrigado.